Em 2023, a comunidade Yanomami enfrentou um aumento alarmante de 50% nas mortes, totalizando 308 óbitos revelados em relatório da SESAI. Nas mortes em 2023, 52,5% foram crianças Yanomamis de 0 a 4 anos, com 104 bebês menores de um ano em que as causas principais incluíram doenças respiratórias e infecciosas. O número de mortes de bebês em 2023 superou a média dos cinco anos anteriores, apesar das ações do governo Lula, que entregou alimentos, aplicou vacinas e restringiu o acesso à região após declarar emergência sanitária. E também acusou a administração anterior por omissão de socorro e genocídio por 209 mortes em 2022. Agora, com 308 mortes em 2023, quem é o genocida? De Cabo Frio, Luiz Carlos Correia.